No vídeo de hoje nós vamos falar de dois lançamentos específicos, nós vamos falar da Himalayan 450 e a gente também vai falar da Saara 300. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom, meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a seguir por aí. Nesse canal de moto, além de eu sair de moto da madrugada muito louca, narrando meu passado e etc, eu de vez em quando falo de motoca. Como eu estou ligado que você está ligado nesses lançamentos que vieram nessa semana, isso é um ponto em comum que nós temos, então eu peço que você considere por conta disso, pela similaridade, se inscrever nesse canal, senta na garupa e vambora. Antes de mais nada, é o teu like e o teu comentário nesse vídeo aqui sobre esses dois lançamentos que vão fazer com que a plataforma distribua esse mesmo vídeo que você está assistindo para pessoas que não me conhecem, já se esqueceram de mim, ou para aquelas pessoas que me conhecem e também se esqueceram de mim. É só a partir do seu like, do seu comentário que a plataforma distribui o vídeo para vários queridos e queridas. Ah, vou fazer um café. Agora são duas horas da manhã, basicamente, de uma quinta-feira. Quinta-feira é o dia que eu lanço esse vídeo que você está assistindo agora e eu vou tomar café de madrugada. Meu processo de produção aqui no YouTube é muito louco porque eu fico, basicamente, o tempo que for preciso pensando em uma pauta relevante para bater um papo com vocês é o tempo que eu levo. Várias ideias passaram pela minha cabeça no dia de hoje, eu tentei algumas, outras não... Enfim, hoje foi um dia de derrotas, basicamente, para produção de conteúdo. Eu tentei muita coisa e tudo que eu tentava eu falava, cara, eu não estou agregando absolutamente nada. Eu estou fazendo você que está assistindo esse vídeo perder o tempo. E eu pensei, cara, por que eu não subverto as coisas? Em vez de contentar o algoritmo falando de um grande lançamento ou de outro, por que eu não falo de dois grandes lançamentos, não é mesmo? Vamos falar de dois grandes lançamentos. Mas antes de falar de dois grandes lançamentos, vamos falar que hoje à noite, no canal Cilindrados, 10 horas da noite, quinta-feira, você tem um encontro com a gente. Para quem não sabe, na quinta-feira vai ser o quê? Vai ser finados. E isso foi bastante inspirador para o nosso grupelho. E a gente começou a falar o quê? O que a gente vai falar? Vamos falar sobre a inexistência do motoqueiro, motociclista. É uma coisa que passa pela nossa cabeça, né? O dia que a gente vai deixar de existir, talvez sobre uma moto, quem sabe? Olha só, tema tétrico, de finados. Vamos comemorar o dia dos mortos, hoje à noite, num papo que eu acho que vai ser um papo até que divertido. Talvez filosófico, existencialista, não sei. No canal Cilindrados, 10 horas da noite, dia de hoje, quinta-feira, não perde, te espero lá. Há poucos dias foi lançada a Himalayan 450 com um vídeo épico da Royal Enfield mostrando, falando que a moto percorreu 300 mil quilômetros e várias estradas, várias situações, mostrando para todo mundo que a moto é uma moto séria. É uma moto monocilíndrica com refrigeração líquida, com 40 cavalos na roda, que é uma moto leve, é uma moto off-road, é uma moto que vai revolucionar o planeta das duas rodas. Aí aquela música de fundo, várias imagens de drones muito loucos, relatos de indianos inspiradíssimos, as paisagens deslumbrantes. E aí eu digo para vocês, uma coisa que eu já disse na área de membros do canal, pessoal que eu bato papo, nossa meu, os caras são bons de marketing, né, de boa mesmo, eles são bem bons de marketing. E aí nessa semana, há poucos dias também, cara, foi lançada a Saara 300 pela Honda, aqui no Brasil, né. Na verdade foram basicamente duas fotos e um teaser que mostra a moto, não em tantos detalhes assim, mas mostra a moto, que a moto existe e tal, que vai ser comercializada logo mais, bem, daqui a pouquinho inclusive. O mesmo motor da CB300F Twister, né, que é um motor que é um motor bom, cara, não é um motor ruim não, assim, para quem muito reclamou dos motores da CB300, da XRE, que trincava cabeçote, o caramba. Parece que esse motor, parece que esse motor, é um motor que vem com, meu, o cara, o motor ele nada no óleo, assim, tá ligado? Brincadeira, essa parte parece que é um motor bastante eficiente, é um motor que a Honda está botando muita fé e é um motor que é relativamente barato de ser manufaturado. De cara a gente percebe que, vai, batendo o olho, não com muitos detalhes, né, mas basicamente bengala, balança traseira, amortecedor, os aros, né, e uma série de componentes da moto, eventualmente um punho ou outro, né, eles acabaram pegando da XRE, mas de resto é uma moto, é outra moto mesmo, né, é uma, é outro motor, inclusive, não se pode dizer que é a mesma moto, porque é, é outro motor, é um motor que talvez ele não, não trinque o cabeçote. Vamos torcer para que ele não trinque o cabeçote? Tenho vários amigos saudosistas que olharam e torceram o nariz para essa moto, chamaram ela de bros, chamaram ela de black coming rider, os grafismos não estão adequados, tinha que ser uns grafismos mais retrôs e etc, tal. Mas aí a gente lembra que, na verdade, a moto, a marca que tem compromisso em ser retrô hoje em dia é a Royal Sheinfield, né, aí você olha para a Malayan 450 e você vê que ela está perdendo as características retrô, de retrô só o farol redondo, apenas o farol redondo e mais nada além do farol redondo é retrô naquela moto, não é mesmo? Basicamente, se a gente for pensar em termos de Brasil, a Honda nunca teve grandes compromissos em fazer moto retrô, a gente pode pensar o quê? Numa Honda Shadow da vida, sabe? E eu acho que só, e para por aí, né? Mesmo lá fora, quando você pega a Cruiser ou o Custom, chame do que quiser, né, da Honda acessível, que é a Rebel, a Honda Rebel de retrô, ela tem só o farol redondo e nem o farol, porque agora está com uns LEDs estranhos lá dentro, só é redondo. Mas de retrô não tem muita coisa, não. Então não é muita tradição da Honda ser retrô, essa é a real, ela pode lançar um ou outro modelo num ou outro mercado, mas na real, na real, na real, não está muito preocupada com isso, não. Ela está preocupada com as tendências, as novas tendências, e não só novas tendências, ela também está preocupada com custo. Falando em marca de moto preocupada com custo, tem também a Royal Sheinfield, Royal Enfield, que está preocupada com custo, é claro que ela está preocupada com custo, ela vai desenvolver a nova Himalayan, tudo isso tem um custo, né? Um custo de engenharia, né? Um custo de você parar e pensar como é que vai ser a manufatura dessa moto, que tipo de peça você vai colocar, qual é a qualidade das peças que você vai colocar nessa moto. Começa a ter sentido você colocar essas duas motos que ainda não estão no nosso mercado na balança, tá? Uma, que é a Honda, quer queira quer não, a gente sabe, por tradição, a gente sabe porque a gente viveu muito tempo com essa marca, a gente sabe porque essa marca, ela mundialmente, ela meio que, ela segue por esse caminho. Eu não vou falar que a Honda é uma marca de excelência, mas é uma marca que minimamente tem algum comprometimento com relação ao funcionamento dos seus veículos. É uma marca que a gente bem sabe que existe uma preocupaçãozinha relacionada ao controle de qualidade dos seus veículos. É, XRE300, A, CB300, pois é, acho que foi um projeto que a Honda pisou na bola mesmo. Naquele esquema de tentativa de esticar a vida útil de motores antigos, não deu muito certo. Mas a Honda, em tese, ela tem uma infinidade de outros projetos que são tocadas de maneira bastante séria. E a gente meio que dá aquela confiada. E aí a Royal Enfield, no caso, você imagina, né? São duas marcas, né? Pensando em ter o melhor custo-benefício para a montadora, para a empresa, né? A Honda já tem uma certa tradição nisso e a gente sabe que dificilmente ela erra no quesito do que ela entrega para a gente. A Royal Enfield, a gente não conhece. Eu vou tentar ser bastante justo. Eu não vou falar que a moto é ruim. Eu vou falar que a gente não conhece. A gente não conhece mesmo. Não adianta você falar que a marca, ela fabrica a moto há 120 anos. Cara, a moto que ela fabricava há 120 anos é completamente diferente da moto que ela fabrica hoje. Era, inclusive, fabricada em outro país. E hoje a gente não tem muito a real como é o compromisso relacionado ao controle de qualidade das motos feitas por essa marca. Embora eu tenha uma moto dessas aqui na minha garagem e curto a moto pra caramba. Acho ela divertida. Gosto dela. Acho ela bonita. Mas esses questionamentos, eles existem e persistem. Então, basicamente, você tem dois lançamentos. Uma é uma moto que te entrega 40 cavalos na roda. Outra é uma moto que te entrega 24 cavalos na roda. Uma moto de 450 cilindradas. Outra é uma moto de 300 cilindradas. Uma é uma moto que tenta ter um farol redondo pra soar retrô. Mas não é só o farol redondo, que eu tô falando da Himalanha, né, gente? E a outra é a Saara 300, que usa o nome retrô. Mas de retrô não tem mais muita coisa. É uma moto contemporânea, com cara de jáspio. É isso. Nossa, mas tem bengala invertida na Royal Enfield? Tem bengala convencional na Honda, na Saara? Pois é, brother. Você vai realmente usar a bengala invertida? Você vai usar tudo que uma bengala invertida tem pra te entregar? Você realmente vai se meter numa esfria tão grande assim, a ponto da bengala invertida, ela fazer diferença na tua condução? Vamos ser sinceros. A bengala convencional pra gente, cara, não vai fazer grandes diferenças. Basicamente, o que vai determinar o sucesso de uma ou de outra vai acabar sendo o preço. E muito provavelmente, a Saara, ela saia um pouquinho mais barata que a Royal Enfield. Eu tô supondo, tá, gente? Nenhuma das duas entregaram preço. Mas eu acho que a Saara vai ficar um pouco mais cara que a CB300F Twister. Claro, porque a tradição das montadoras brasileiras quando soltam a versão Trail da versão Street, a versão Trail é, em tese, 20%, 10% mais cara. Então, a gente pode imaginar que vai ser mais ou menos por aí se os caras não ficaram muito loucos. E já a Himalayan 450 é um projeto totalmente novo. A gente não tem parâmetro pra saber quanto é que essa moto vai chegar custando aqui. A gente não pode usar como parâmetro a Himalayan 411, nem Scrum e nada. É uma plataforma nova que chega. Então, a gente não sabe quanto é que essa moto vai custar, essa é real. Mas são motos que, na proposta, em tese, elas vão te levar pros mesmos lugares. E, aparentemente, são motos seguras. Uma é tão segura quanto a outra, né? Porque ambas têm ABS, não tem tanta firula, assim. Motos relativamente simples, tanto uma quanto a outra. Uma tem um pouco mais de firula, porque é a refrigeração líquida e tal. A outra é a ar óleo. Estamos ainda no campo da simplicidade. Elas vão te levar pros mesmos lugares. Imagino que elas serão boas motos pra cidade. Imagino que elas vão poder pegar a estrada numa certa tranquilidade. E, eventualmente, se você for pegar um trecho de off-road, ambas vão conseguir te levar dentro de um trecho de off-road. Vamos lembrar também que você não é nenhum piloto de Enduro do Rally Paris Dakar. Então, você não vai realmente chegar no limite dessa moto fazendo off-road. Caso você faça isso, está arriscado a quebrar três costelas, uma rótula e uma clavícula. Anda na boa, porque você não sabe andar com a moto na terra direito. Essa é real. Você mal sabe andar com a moto no asfalto, igual eu, pô. 40 cavalos na roda, 24 cavalos na roda, preço não sabemos. Tem um dado interessante, cara, que a gente precisa levar em consideração. É que o que tem acontecido ultimamente é que pessoas queridas que eu conheço, que tem Royal Enfield, que estão sofrendo alguns pequenos acidentes, está rolando perda total. Perda total quando a moto cai de lado. A moto caiu, amassou um pouco o tanque, a pedaleira deu uma zoada, ferrou o escapamento, e quando aciona o seguro, de repente, é perda total. Perda total significa que vai pagar a tabela FIP no teto. Tudo bem, mas você vai ter que acionar o seguro, então você já vai perder uma grana. A tabela FIP vai ser diferente, o preço da moto é diferente do preço da moto que você comprou. Então, nessa brincadeira, você acaba perdendo 20% do valor da moto, se for uma moto semi-nova. E com relação à Honda, você faz o seguro, certamente o seguro será mais caro do que o seguro de uma Royal Enfield, claro. Sabemos por quê. A Honda, ela vai vender pra caramba, vai ter muita gente feliz da vida com uma Honda. É uma moto, moto cai, a pessoa vai até a concessionária, na autorizada, ele vai ver o preço da carenagem da Saara 300, os caras vão dar um preço gigantesco, igual era o preço da carenagem lá, das Tenerê 250 da Yamaha. Não é tão caro quanto na Royal Enfield, mas é caro. Então, assim, a possibilidade de você ter perda total deixando a tua Saara cair de lado é um pouco menor, né? Talvez fique caro, talvez você não acione o seguro, talvez você fale, putz, vou ter que parcelar isso em 10 vezes, junto com o valor da prestação da moto, mas você vai conseguir deixar a moto de pé de novo e continuar rodando com o seu veículo. Já na Royal Enfield, eu não consigo te garantir isso. A gente não vai aqui de novo falar por que as peças da Royal Enfield são caras. Mas você sabe, você já assistiu outros vídeos meus. Inclusive, toda vez que eu falo isso, você fala... Então, é caro mesmo. É caro, brother. É caro. Sinto muito. Na Honda, eu não vou falar que é barato, mas é mais barato. Se você cai, por exemplo, com uma XRE 300, e você levanta o orçamento da moto, não vai dar perda total na moto. Ela não chega a dar perda total na moto. Você consegue erguer a moto, tá ligado? Quando a moto vai pro chão, você quer que ela esteja de pé o mais rápido possível, principalmente se for um veículo pra você ir e voltar do teu trabalho. E, geralmente, essas motos, nessa faixa de cilindrada, elas são usadas pra ir e voltar do trabalho e sair no final de semana, pegar uma estrada, tomar um café num posto de gasolina que fica a 70km da tua casa. Essa é a grande aventura da vida. Você vive pra isso. Pra você abrir os braços na estrada e falar liberdade numa trail. E se você não fizer isso, você mata teu chefe na semana que vem. Então, você precisa fazer isso. Você precisa sair, erguer os braços na estrada, colocando em risco todos os motoristas e gritar liberdade dentro do capacete. Eu sei que você faz isso, não me engana. São motos que vão fazer isso. Te leva pro trabalho, pega uma estrada. E eu, quando eu caía de moto, o meu desespero era em ver a moto rodando o mais rápido possível. Eu não aguentava ver uma moto parada. Ah, mas você tem uma XLX, tá parada desde 2013. Eu tô cagando pra XLX, porque a XLX, ela não é mais moto. Ela é uma divindade. Você olha pra tua moto, você fala, puta merda, quero que isso arrume, quero que isso arrume. Na Honda, você vai conseguir isso muito mais rápido. Talvez não no primeiro ano de comercialização inicial da Saara 300, porque as peças ainda estão sendo distribuídas para os centros de distribuição, para os estoques das autorizadas. Mas, posterior a isso, cara, na boa, você vai ter peças, sim. A vantagem da Saara 300 também é que, daqui a alguns anos, você terá peças paralelas em abundância, tal como você tem pra XRE 300. Já pra Himalayan 450, eu não sei. Você também não sabe. Sabemos que as peças vão demorar, caso você, caso, não seja perda total. Se valor de peça não é uma questão pra você, talvez o tempo seja uma questão pra você. Sem ver as motos, sem sentar nas motos, sem acelerar nas motos, porque nenhum brasileiro fez isso ainda, eu posso dizer pra vocês que a Honda é mais moto. A Honda é uma experiência melhor. Se ela é mais bonita, se ela é mais feia, não sei. Para os saudosistas, vamos deixar de lado todo aquele esquema de eu queria a Saara com o farol quadrado, eu queria o raio que o parta. Por que não? A Honda tá cagando pra farol quadrado. É pra um nicho de motociclista que ocupa isso aqui, cara. A Honda, ela quer abraçar todo mundo. A Honda quer abraçar as pessoas da contemporaneidade. A Honda segue tendências atuais. Ah, e a tendência atual é moto retro. Cara, moto retro é um nichozinho, ó. Nichozinho. Vamos lá, vamos lá. Ah, pelo menos no nosso país. Dito isso, se você quer se aventurar com uma Himalayan 450, daqui a alguns anos, quando ela chegar no nosso mercado, talvez ela seja, de fato, uma boa moto, uma moto bacana e tal. Mas é uma moto pra quem tá num patamar acima, né? Ela realmente é mesmo. Talvez não necessariamente na hora da compra, mas pra você manter a moto. Isso eu posso te garantir, cara. Já a Saara 300, eu vejo que talvez ela seja uma moto bastante adequada ao brasileiro mesmo. As nossas necessidades de brasileiro, rodando em estradas de brasileiro. Eu não teria nenhuma das duas mesmo. Primeiro porque a Honda ia dar muito trabalho pra eu customizar e deixar o meu gosto. E segundo que a Himalayan, eu acho que eu não quero me meter nessa fria, tá ligado? Pra mim já basta uma fria que é a minha Classic 350. Essa fria, ela é compensada na hora que eu tomo o meu café de tarde, olho pra ela. Ai, que moto bonita, cara. Ai, hum, que moto fofa. Tá fazendo lá os barulhos dela. Fico eu grilado, achando que tá com problema, tá cagando tudo e tal, mas whatever, tá rodando. Por fim, apaixonados pela Yamaha Lander 250. Agora existe um competidor à altura. O competidor à altura é, de fato, a Saara 300. E vocês, meus queridos, ficaram empolgados com esses lançamentos de motos trail no nosso mercado? Eu achei massa, cara. Eu achei legal. Mas mesmo assim, mesmo achando legal, é sempre bom dar aquele estoque de brother. Olha, não abraça tudo que o marketing vende, não, né? Tá ligado? Calma, calma lá, calma lá. Você pode se tornar membro e apoiador do canal. É só a partir do apoio de vocês que eu consigo soltar três vídeos por semana. Ajuda a fechar as contas da casa mesmo. Adorei gravar esse vídeo superficial no esquema conversa de boteco com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.